Estou aqui com mais um vídeo, momento leitura, momento leitura, leitura muito interessante que eu selecionei para hoje, tá? Estou aqui neste site, neste site é um blog, tá? É um blog da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Entenda as competências que são o fio condutor da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é o documento que determina os direitos de aprendizagem de todo aluno cursando a educação básica no Brasil. A Base possui dez competências gerais que operam como um fio condutor. Essas competências devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo de todos os anos da educação básica e, por isso, permeiam cada um dos componentes curriculares das habilidades e das aprendizagens essenciais especificados no documento da Base Nacional Comum Curricular, além daqueles que serão inseridos nos currículos locais. As competências gerais não devem ser interpretadas como um componente curricular, mas tratadas de forma transdisciplinar, presentes em todas as áreas de conhecimento e etapas da educação. Elas foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos e assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais e de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. Elas indicam o norte para a compreensão das escolhas curriculares que contam com a participação das escolas. Mas o que pode ser considerado uma competência, quais são as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular? Como funciona na prática a orientação por competências? Ao longo do texto respondemos a essas e outras questões. Quero saber tudo sobre o assunto? Vamos adiante! A Base Nacional Comum Curricular entende por competência o quê, tá? O que a Base Nacional Comum Curricular entende por competência? Para a construção da Base Nacional Comum Curricular, considerou-se competência como sendo a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes... Atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso significa que competência é aquilo que permite aos estudantes desenvolverem plenamente cada uma das habilidades e aprendizagens. Vamos lá! Opa! Opa!